O Bivoc Fashion Week está de volta na sua segunda edição e traz consigo a melhor sugestão de moda e a presença de diversas celebridades que estarão a exibir beleza, elegância e reverência e um conceito de moda que só eles podem explicar. Portanto, estão convidados a acompanhar conosco este espetáculo de moda produzido pela Agia Models. É nóis, nópupu Zé de vem, viva vá Zé de vem, viva vá Zé de trabalha bem, viva carrega bem Zé de trabalha bem, viva carrega bem Entrou, entrou Quando assustei o mambo, entrou Aja, satisfeito com o resultado do primeiro dia? Satisfeito, mas amanhã queremos fazer melhor. O que é que ficou a faltar hoje? Vai lá, com sinceridade, no seu ponto de vista. Olha, ele não vai dizer, ele não vai dizer. Uma questão, vale tudo pela moda? Depende, a dia acho que sim. Por exemplo, como é que te descreves? Do que é que estás vestido? Olha, nós fizemos uma réplica do Paris Fashion Week. Trouxemos um pouquinho de Jean-Paul Gaultier na versão do La Scots. Como sempre, irreverente. É assim, não é que tenha nascido assim. Eu fui me tornando porque a consciência assim o exigiu. Boa noite, Frazão. Boa noite, Silana. A começar com as mulheres. Boa noite, Platina. Olá, Platinado. Frazão, boa noite. Boa noite, Platina. Eu sou platinado. O Frazão só tinha mesmo que acompanhar a Silana, porque do jeito que ela veio assim a matar, não podia vir sozinha. Não, certeza absoluta. Eu, por acaso, estou a sair de serviço. E eu já não tinha nem sequer tempo para ir para casa, para estar ao nível dela. Mas pronto, mulher, vamos embora. Mas também está a sair de serviço assim. Não exagera. A sério, estou a sair de serviço. Silana, quanto tempo é que demoraste para te transformares? Até o cabelo mudou. Até o cabelo mudou. Já viram como é que eu estou? New visual. Bom, eu estou assim por causa da Ana Nírcia. Foi ela que me testou essa noite aqui para o Bivoc Fashion Week. Então, eu também não sou muito complicada com roupas. Só isso, para mim, já é dos mais exagerados looks que eu acho, porque eu sou sempre mais comedida. Mas estou muito feliz, gostei muito do outfit, então eu não complico muito. Hoje, a sua marca estará aqui. As suas peças estarão aqui. O resplendor há de chegar ao palco do Bivoc Fashion Week. Essa será a sua segunda apresentação em Luanda, em Angola. Exatamente. É a segunda apresentação da Resplendor Center em Angola. Tivemos a honra de participar do Moda Luanda e agora vamos participar no Bivoc Fashion Week. Têm sido passos largos em pouco tempo. As peças cápsulas têm estado a esgotar e isso é o que importa. Estás bonito. Estás assim em modo... Já. Pelo menos hoje, Julio Marte, elogiou-me que andou aí a criticar em todo o look que eu usasse, mas obrigado. Nem todos, nem todos. Nos Globos de Ouro estavas bonito. Hoje estás bonito. Quero te falar para o meu coração Verdades que eu vou mentir Clemência Clemência Sou tu eço, meu amor Clemência Ai, Clemência, eu te peço Afropulpo aqui nas técnicas. Como é que é? Cuidado, 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 cuidado. Peço e a segunda. Têm que ver a terceira, a quarta, a quinta e o infinito e mais além. Olha, estás mesmo aqui num local que te possibilita ver absolutamente todo o cenário. O que é que espera ver hoje? Boa, boa, bom traje, boa roupa. Eu não sou tão irreverente assim, né? Mas espero ver bons cortes, bons caimentos, como se diz, e muita, muita cor. Eu gosto muito de preto. Então são raras as cores que em certas peças de roupa me convencem. Então hoje espero ver muita cor e, quizá, ou quem sabe, uma dessas não vem aqui para o público. Tchau, tchau. Tchau, tchau.